Mais um guia de colecionáveis pra vocês, dessa vez o capítulo 8, gente. Então, ó, nessa parte aqui que a gente vai ter que subir um pouquinho, um lugar bem escondido vai ter uma memória, tá? Vamos ver o caminho aí, vai ter que fazer um desvio e vai ter muito bichinho. Gente, já deixa seu like, se inscreva no canal se não é inscrito ainda pra mais vídeos como esse. Então, ó, você passa correndo ali, quebra aqueles negocinho e vai ter um cano escondido aqui, gente. No final desse cano tem uma memória. Vamos lá, pega a memoriazinha lá e vamos pro próximo. Um pouquinho mais adiante a gente vai fazer mais um desvio e vai encontrar mais uma memória. Aqui é basicamente memória e o arranhão, né? Então, a hora que você estiver nesses canos, vai ter um lugarzinho, um caninho pra entrar ali, tá? Entra aqui e aqui a gente vai ter a outra memória. Beleza! E aí, lá no finalzinho, lembrando, tem um troféu pra fazer aí, dá uma olhada na minha playlist, tá? Tem um troféu nessa fase. Beleza, gente, já no finalzinho, quando você tem que ativar aqui as duas travas, é meio complicado porque você tem que fazer sem morrer, tá? Então, dá uma volta aqui. Esse aqui é o finalzinho da fase. Enche de bichinho e a gente não pode matar eles pra ganhar o troféu. Esse é o troféu, vou fazer o guia, já vou postar também, tá? Então, você precisa ativar ali as duas travas sem morrer pra abrir a porta, tá? Se você morrer, vai voltar o checkpoint e você vai ter que fazer de novo. Beleza! E aí, tá acabando aqui no final do corredor, a gente vai ter um lugar pra arranhar. É isso aí, gente. Muito obrigado, deixa o seu like, se inscreva no canal. Até a próxima! E aí, tá acabando aqui no finalzinho. E aí, tá acabando aqui no finalzinho.